Eu não conheço a Viscondeça de Bulhões. Onde mora? Aqui. Inventei. Olivia? Pode sair antes de fecharmos. Vá até a sua igreja. Sou generosa. Já percebi. Generosíssima. Já tomou alguma providência para se reaproximar do meu neto Abelardo? Acredite. Sem meus conselhos não conseguirá chegar nem perto de Nástio. Eu tenho experiência. O caminho é esta ligação com Abelardo. Conhece os sete pecados capitais? Conheço a luxúria. É. Um deles. Logo esse você lhe aprovou. Tem também a gula. Adoro cocada, por exemplo. Quando era criança, comia pratos enormes, inteiros. Gostava tanto assim? E ainda gosto. A preguiça também é bom. Quer dizer, pecado. Odeio acordar cedo, por exemplo. Já entendi tudo. Pecado é o que é bom. Namorar, cocada, acordar tarde. Não, não. O pecado é mau. Exatamente. É o que parece bom, mas leva à perdição. Para que se entregar à devassidão? Comer um monte de coisas gostosas que estragam os dentes? Ter raiva de quem merece? Dormir até tarde? Acordar mole, dengosa? Não. Nós estamos no mundo é para sofrer. Pagar os pecados para chegar à salvação. Não é isso? Ainda vai ser uma boa paroquiana. Deus queira, padre. Nossos avós não vão querer um licor? Já foram se recolher. O Dona Idalina anda insuportável. Quem mais sofre com tudo isso é meu avô. É. Eu vou me deitar também. Foi um dia duro, mas valeu. Valeu o sacrifício. Você deve estar cansado. Mas feliz. Ao lado da melhor companheira do mundo. Meu pai está deixando a Stécia em jeito, Inácio. Com tantos elogios. Merece todos. Depois do que ela fez por mim, por nós. Vamos dormir, meu amor. A noite que passei longe de você na estrada, bastou para me encher de saudade. Foi a primeira que passamos separados. Espero que seja a última. Eu gostaria de ver a Azulmira. Ela estava batida. Não vai ter alegria enquanto não encontrar a filha. Eu a espero no quarto. Boa noite, meu filho. Não, também me vou. Estou muito cansado. Boa noite, Sté. Boa noite, Inácio. Boa noite, meu pai. Boa noite, Inácio. Abelardo. Vou ver a Azulmira. Não quero demorar. Isso é um pesadelo. Eu não sei como agir. Não consigo olhar nos olhos do meu pai. É um sentimento de culpa. Você não tem culpa de nada. Nem você nem eu. Eu tenho muito carinho e respeito pelo seu pai. mas desde que você entendeu que me perdoa, não é justo com o Henrique eu me sentir assim. tentada. E louca, Fran. Não posso mais ficar aqui. Sozinha com você. Nós vamos acabar fazendo uma loucura. Eu jamais desrespeitaria você. Tampouco, meu pai. Eu vou. Tampouco.